E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou Pedro Renal, professor de História, e eu vou ensinar para vocês o que foi o imperialismo. Nada mais é do que uma dominação política, econômica, cultural e social das potências europeias, Estados Unidos e Japão, nos continentes africano, asiático e americano. Mas para entender melhor o imperialismo, a gente precisa saber quais foram os tipos de dominação dessas potências europeias para poder neocolonizar as outras regiões. A primeira forma de dominação, a gente vai falar aí que é o protetorado, que é simples, é uma dominação através de um líder local. Então, significa que o país colonizador, ele define ali um líder local na colônia que vai ser, então, subalterno ao país colonizador. Tem mais, gente. Uma outra forma de dominação é a forma de colônia. O que é a colônia? Diferente do protetorado que você tem um líder local, a colônia define uma dominação direta. Significa que o país colonizador vai ter um governo na colônia, diretamente. Ok? Existem outras formas de dominação também. Uma outra forma muito importante é o que a gente vai chamar por área de influência, que consiste em o país colonizador ter influência sobre uma outra área ali na colônia, não sobre a colônia toda. Como foi, por exemplo, o caso da Inglaterra e da China, que através do famoso tratado ou acordo de Danquim, a Inglaterra ficou influenciando Hong Kong até mais ou menos 1997. E, por último, mas não menos importante, nós temos a área de dominação ou a forma de dominação que seria a econômica, que seria o país colonizador influenciar economicamente a colônia. Como foi o caso, por exemplo, do Brasil, né? Que foi influenciado economicamente pela Inglaterra no século XIX e até o século XX também. Mas para a gente entender melhor, para saber como que esse processo todo aconteceu, é preciso entender o Tratado de Berlim de 1878, assinado pelos países colonizadores, que definiram algumas coisas, entre elas, o domínio europeu das rotas fluviais africanas, porque eram áreas de muito fluxo comercial, então era preciso que eles dominassem. E também fez acordos com os chefes tribais, né? Para poder fazer as suas áreas de dominação. Isso tudo resultou no que a gente vai chamar de partilha da África. A África acabou sendo dividida pelos países europeus. E fiquem ligados que esse processo vai resultar, inclusive, em conflitos da Primeira Guerra Mundial. E por último, mas não menos importante, nós temos as justificativas utilizadas pelos europeus para poder dominar. A base é o darwinismo social. Porque assim como a evolução das espécies, as espécies evoluem, o darwinismo social acredita que as sociedades também evoluem. Só que como a Europa está bem na frente, todos os outros países ou regiões sempre estarão atrás da Europa. Então é uma forma de justificar por que os europeus eram superiores. Detalhe, o darwinismo social não foi cria de Charles Darwin. E isso acabou resultando na eugenia. A ideia de que o europeu tem o fardo de levar todos os outros povos à civilização. E aí, gostou? Se gostou, então curte, compartilhe, e também se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço!